Hoje é sexta-feira 13 Sexta-feira 13 as bruxas estão a solta, tá? Menos no Guarujá onde já lincharam elas Prefeitura do Guarujá, queremos vocês aqui, hein? Olha, sexta-feira 13 e... Todo mundo tem medo de monstro, né? Principalmente criança Por isso que eu quero saber o que as crianças acham Da sexta-feira 13 agora no Leite Show Você tem medo de sexta-feira 13? Nem sei o que significa isso, mas não Não Não? Não Você tem medo de monstro? PNA útil? Não Meia palma, não tenho medo de bicho, não Não tem medo de bicho, não? Eu não tenho medo de nada Nada? Nem de barata? Não Você tem medo de fantasma? Não Eu tenho Eu tenho medo de lobo, mal De vampiro, de escuro Sabe o que é lobisomem? Sei O que é? É um bicho que ele, que ele fica todo com pelo marrom Com pelo marrom? Daí ele fica... Au, au Fazendo assim, com o pé, imitando o lobisomem, você lembra o Michael Jackson Au, au Que monstro vocês conhecem? Zumbi, fantasma, espírito Tem medo de zumbi? Não, nem existe Ih, fantasma Não existe Espírito Espírito existe Tem medo de espírito? Não, eu nunca vi eles Você acha que o monstro existe? Não E fantasma? Também não E zumbi? Também não E espírito? Também não E alma, penada? Também não Papai Noel? Sim Papai Noel existe O que é zumbi? Eu não sei Fantasma? Sei O que é fantasma? É uma pessoa que... Não, é a gente... Fantasma é um negócio que fica flutuando e assustando a gente Parece invisível E é invisível E ele faz... Uuuuh E como eu sei que eu tô vendo um fantasma se ele é invisível? Pronto, agora tá minha cadeira certinha Tem um espírito atrás de você, não olha Não olha, meu Deus Eu tô vendo Então você vê coisa, hello? Acorda! Oi! Quando a pessoa morre, ela vira fantasma? Não O que acontece com a pessoa que morre? Ela fica junto com o Papai do Céu Junto com o Papai do Céu? O que eles ficam fazendo lá, hein? Eles ficam lá, dormindo lá Só dormindo? Dormindo, sabendo café Eles almoçam Almoçam? Quando morrem? Você morre, vai pro Céu, fica almoçando, tomando café Né? Acorda pra vida! Toma mamadeira! Oi, hello! Ele... Ele tomou as verdades Meu amor Bebezinho 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 Se ouviu a voz dele Quer dizer que ele tá aqui Embora eu não esteja vendo Agora quer ouvir E você vai ficar com medo? Não Você tem medo de escuro? Tá com medo? Ainda tá aberto aqui Não, na mão não, né? Ai Tá com medo? Eu tô com medo Tá com medo? Tem a luz Cadê a tua lanterna? Agora que a gente precisa dela Agora, ó Apareceu a minha aranha Ah, deixa eu ver? Ame dá só Deixa eu ver Uau Ame dá Não, é minha Obrigado Não, é minha Não, é minha Valeu, valeu Me dá, me dá Não, é minha Não, tá escuro Eu tô precisando Não, é minha Não, é minha daughter Obrigado.